Autovalorização mulherada O exemplo dentro de casa Com a criançada E o tempo Deus vai guiar Somente Deus vai guiar Guiar Deus vai guiar Guarde com fé o que eu falo Jesus quer te ver feliz Pega a cabeça Só, só Diga pra humanidade Me diga quem vai pedir Se vocês tem a fé Sabe como é De joelhos peça força pra seguir Me diga quem vai me dar Me diga quem Quem vai pedir Se vocês tem a fé Sabe como é De joelhos peça força Pra raço Forte no canto Sangue fiel Conseguir Que este céu Eu sou velho Pra família O caminho sucede Melhor pensar em lua de mel Nunca mais Rodol quem não prossegue Rival da fé Errado Passa No atraso Com terrores Dizia que escobertoso Seja ilúcidos Ou caia em abismos Lá é Esco te esproi Dizana Que te pede irmão Dizia Sem crédito Má visto Tome seu humo Verá que traleou Isso que acontece Infarto Enlouquece Enlouquece Em pedre Enxergue Limpo dos maus Que ferem Brindará Tintim Reste livre Esta Ninguém precisa Que brise É o limite Perca o costume Que só a Roy te mata É o costume Que mais soube Desgasta Perda a força De pé Sem dar cabeçada Viver de si Entregue Entregue Nada é Imposto Celeb É só um teste Cru Então decida Se pulta o modo Franca Cai mais um Cris Decides Pede peça De peça De peça Me diga quem vai Librar Me diga quem Vai pedir Se vocês tem a fé Sabe como é De joelhos Peça a força Pra seguir Me diga quem Vai librar Me diga quem Quem vai pedir Se vocês tem a fé Sabe como é De joelhos É não mais Se te quero Por exemplo Servir Nas profundezas Do inferno Minha cabeça Sergui Rezou Não só por mim Eu fazer tudo de novo É que eu lembro Do meu bom tempo Que não era nervoso E no som Se lembrou Que não tira de passe Ainda não rabelou Mas é raci Cê sabe O toque E rir Sente na alma O vinho Passou Tendo que Dia que vem Fim Fim Faze Morou Cachão Laca Flamengo Assim Proto Cadê a Fim Fim Barulho Até Calisco Dei Na boca Não tem Matinha Tira Tira Um Zuma Pó Desgosto Pros pais Aí Sente Naquela Deu De Quem Ficou Quem Vai Quem Vai Me Diga Quem Vai Me Vibrar Me Diga Quem Vai Perdi Se vocês Têm A fé Sabe Como é De joelhos Com essa Força Pra Seguir Me Diga Quem Vai Vibrar Me Diga Quem Quem Vai Perdi Se vocês Têm A fé Sabe Como é De Joelhos Sou Livre Do Mal Quero Insulsão Deus Vão Afiando Que A Pé Dos Irmãos Quero Saber Da Vida Dos Outros Cuida Só Não Mete Louco Se não Parar Falar Com você Quando Acordar Vai Perceber Demi Respirar Quando Você Na Vida Matar Vem 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 Recomeçar Recomeçar Um Novo Dia Deixar Brilhar Brilhar Uma Nova Chance É Só Pra Só Mais Precisar Deus Proteja Sempre Nós Temos Alma Limpa E Nos Demanda Coragem Liberdade Justiça A vida Você Sabe Bem Como Ele Pagou Plante O Bem Põe No Bem Verá Que Clareou Eu Tô Cantando Essa Música Pro Meus Irmãos Pra Cantitarem Nós Mesmo Fazemos Campeão Campeão Ah É Isso Conde Com Fé O Que Eu Falo Jesus Quer Te Ver Feliz You 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 Quero Te Apoiar Reconscientizar A Ter Coragem Pra Me Pra Ti Desejo Sino Que Já Vem Então Conferir Irmão Então Prossegui Por Isso Não Me Desanime Fere Não Tem O Que Me Faz Não Vou Olhar Pra Trás Desistir Jamais Eu Tô No Corre Que Me Sat Faz Se Me Sinto Bem Bem Mais Vou Ficar Deixa Rolar O Tempo Que For Eu Vou Estar Crescendo Lutando Vivendo Aprendendo Andando Honrando Meus Cantos Meus Sentimentos Estou Há tantos Anos Meu sonho Não Vou Arrancar Corre Coelho Dorme Coelho Pode Acreditar Tempestade Passou E Só Agora Reina Chuva E Se O Mundo É Um Rick Então Eu Tô Na Luta De Ovo Então É barreira Vou Com E Na Grandeza Desse Estante O Amor Cavalga Sem Saber E Na Beleza Dessa Hora O Sol Não Espera Pra Nascer Pra Nascer Eu Sei Eu Sei Chega Mais Perto Só Pra Ver E Ainda Brilham De Manhã Brilham De Manhã Depois Do Nos Adanecer Ei 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 Amor Cavalga Sem Cavalga Sem Saber Cavalga Estou Lá Toda Lí Meu Rap Está Na E Eu Não Vou Parar Vou Além De Se Gostar Ou Existe Em Ter Inteligência Obter Tem Que Ser Mesmo Seja Você Veja Bem Ao Inves Do Limite Que Não Justifique Juízo Junta Equipe E Que Não Alucine Sempre Está Bem Viver Bem Dinheiro O Vem Quem Vai Nascer De Forma Honesta Que Conquiste Um Brinde Nossa Raiz Guerreira Sou Certo Covarde Não Me Atinge Inimigo Tornou-se Real Barato Tal Louco Que eu Se sigo Bair Os Val Temos Temos Cuidado Ver Além Do Conhecimento Ter É Obrigatório Honrar Como Dinadi As Visão De Rul Lugar No Céu E Aqui Aqui Ó Eu Sei Eu Sei Chegam Mais Perto Só Pra Ver E Ainda Brilham De Manhã Brilham De Manhã Depois Do Nos Anornecer Ei Ei O Amor Cavalga Cavalga Sem Cavalga Oi Eu Sei Eu Sei Chegam Mais Perto Só Pra Ver E Ainda Brilham De Manhã Depois Do Nos Anormecer E Na Grandeza Desse Instante Vamos Cavalga Sem Saber E Na Beleza Dessa Hora O Sol Não Espera Pra Nascer O Sonho Que Trago Em Desde A Min Infância Não Mais Criança Mas Cheia De Esperança Chega De Frisqueza Eu Sei Que É Muita Treta Solidão Não Põe Um Prato De Comida Na Mesa Na Mesa Eu Sei Eu Sei Chega Mais Perto Só Pra Ver Ainda Bilho De Manhã Bilho De Manhã Depois Do Nos Atramecer Ei Ei O Amor Cavalga Cavalga Sem Valga Sem Saber Ei Mudam de Lugar Mas Não Perdem O Brilho Mas Não Perdem Depois O Brilho O Brilho O Brilho Brilho Estrelas Mudam de Lugar Mas Não Perdem O Brilho Eu Sei Eu Sei Eu Sei Eu Mudam De Lugar Mas Não Perdem O Brilho O Brilho O Brilho Eu Sei Chegou Mais Perto Só Pra Ver Mudou De Lugar Mas Não Perdem O Brilho Não Perdem O Brilho É Isso Aí Laura e Priscila Muito Obrigado Aí Nossa Precisa Falar Alguma Coisa Gente Puta Merda Mano Canta Muito Canta Muito Muito Obrigado Mais Uma Vez Por Ter Vindo Precisar Estacionar Opa Com Certeza Dá o seu Agradecimento Pra quem você quiser Agora De vez Pra galera Pra todo mundo Que curtiu Lá Pra quem São seus parceiros Que estão no Corre Com você Faz tempo Só Dá um salve E a gente Finaliza O Estúdio Black Sampa De hoje Com o Laura e Priscina Chave de ouro A noite Agradeço a Deus Por me dar força No meu dia a dia Por meus corres Não estão parando Tá ligado E dar essa força De disposição Pra nós Né E agradeço a você Pelo convite Opa Ao Cláudio Acabei de conhecer aqui A Patrícia Sobrinha Prazer 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 Agradeço a todos Que estão Em união Em família A todas As pessoas De bem Certo É Salve Pra cabelo duro Na irmã Zona Mesmo Certo Cê é louco E Salve A todos Os meus amigos A todas As minhas amigas Que a gente Não se tromba Faz tempo Ou quando se tromba Sempre daquele modelo Sempre de verdade Né Mas tamo aí Tamo vivo Graças a Deus Só tem que agradecer a Deus É nóis Muita paz Muito obrigado É isso aí Laura e Priscila Estúdio Black Sampa Fechando mais uma vez Hoje aí Muito obrigado a vocês Aí na sintonia Compartilhem Nosso vídeo Tudo aí